Olá, meu nome é Beatriz e eu vou apresentar a análise da adição de micro sílica em concreto convencional. A micro sílica, também conhecida como fumo de sílica ou sílica ativa, é um subproduto dos fornos de arco e de indução presentes nas indústrias de ligas de ferro silício e silício metálico. Sua concepção se dá a partir do processo de redução do quartzo em silício, quando em altas temperaturas um gás é gerado e ao sair do forno se oxida e condensa, formando as partículas extremamente finas da sílica amorfa. Os estudos acerca da proporção para a adição da sílica ativa são inconclusivos, pois há uma grande variabilidade sobre a porcentagem ideal a ser adotada, pois essa quantidade depende de diversos fatores. Diante disso, faz-se necessário analisar a contribuição da adição de diferentes porcentagens de micro sílica em distintos traços de concreto. Da metodologia, o trabalho foi desenvolvido em forma de revisão bibliográfica, realizado através de pesquisas em livros, monografias e normas regulamentadoras, disponibilizadas em plataformas de pesquisa. Dos resultados e discussões, a sílica é um composto que associa dois elementos químicos, o silício e o oxigênio. Ela tende a melhorar a coesão e trabalhabilidade do concreto no estado fresco. Sua adição em teores por volta de 5% não apresenta capacidade de diminuir o consumo de água para se obter determinada consistência. Quando adicionada em teores que variam entre 5% e 15% sobre a massa de cimento, contribui com melhorias na trabalhabilidade em estado fresco. Entretanto, teores acima de 15% podem aumentar o consumo de água. Alguns autores salientam que a quantidade usual de micro sílica está entre 13% e 18%, sendo o ajuste da mesma relação água-cimento o maior responsável pelo ganho de resistência mecânica. Outros autores discutem que os teores na faixa de 8% a 12% são os que mais apresentam ganhos efetivos na resistência à compressão. Para outros, um teor ótimo de sílica ativa está de 20% a 25%, sendo esse capaz de obter um ganho elevado de resistência mecânica. A grande vantagem que a adição de micro sílica proporciona ao concreto é a ação pozolânica, que proporciona significativo aumento de resistência, durabilidade e impermeabilidade. Outra grande vantagem é a diminuição do calor de hidratação do cimento. Nas considerações finais, conclui-se que o uso da micro sílica tem seus benefícios comprovados com base em inúmeros estudos realizados por pesquisadores da área. De forma geral, há um significativo aumento na resistência à compressão dos concretos com adição de micro sílica devido aos efeitos físicos e químicos, especialmente pelo efeito pozolânico. Vale ressaltar que as vantagens da adição de micro sílica vão além do ganho de resistência, uma vez que se notam melhorias comprovadas quanto à impermeabilidade e durabilidade. Obrigada!